Uma operação da Polícia Militar foi desencadeada na manhã dessa quinta-feira na cidade de Timóteo. O objetivo é o combate às ações criminosas de grupos rivais que estão assustando os moradores das regiões dos bairros Novo Tempo e Alvorada. Já estamos a aplaudir, né, Lamonier? A intervenção das forças policiais que nós pedimos isso aqui, a Gisele pediu. Coitada, a Gisele assustada, pediu, tá, desculpa, ô Nico, vou quebrar o protocolo. Não, quebrou o protocolo, não. A cidadã do Vale do Aço está preocupada com a violência, a onda de violência de Timóteo. Ué, me conta sobre isso aí, Gisele. Pois é, Nico, Timóteo está em bastante evidência no quesito segurança pública, principalmente diante dos últimos atentados que aconteceram esta semana no município. Só para se ter uma ideia, Nico, Timóteo tem ali aproximadamente 81 mil habitantes e somente neste ano de 2003 a polícia militar já registrou 27 homicídios. Isso sem contar as tentativas de homicídio também. Isso tem levado as autoridades políticas e também políticas e da polícia, da força de segurança pública, a tomarem providências e intensificar as operações da polícia. Hoje foi realizada mais uma operação da polícia militar de Timóteo, né, no sentido de coibir essas práticas criminosas das facções ali do município, que elas se revidam o tempo todo. Então, a ideia desta operação é trazer mais segurança para a população que está temerosa e também coibir essas práticas, essas tentativas de homicídios, tiroteios, né, o tempo todo ali no município de Timóteo. O prefeito de Timóteo também esteve reunido com o comandante do batalhão de coronel fabriciano, o tenente coronel Fabrício Pereira, também pedindo providências. O legislativo também esteve reunido, enfim, todo mundo preocupado com a situação de Timóteo e que é para ser bastante preocupado mesmo, né, Nico? Eu volto com você. Sim, Gisele, você vinha falando disso, né, manifestou sua preocupação como legítima cidadã do Vale do Aço. Eu endossei suas palavras aqui e a gente, mais uma vez, pede as forças de segurança e providência, né? É assim que funciona, é assim que funciona. Obrigado.